Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Pai Rafael. O pai hoje está passando para mostrar esse trabalho de separação, de briga, na força de dona Mademulambo da lixeira. Trabalho super forte. Esse aqui vai ter briga rápido, vai ter término rápido. Vai ter tudo rápido, porque está um trabalho forte, está uma energia forte. Se você precisa de um trabalho igual a esse, para tirar o amante da sua mulher ou do seu marido, meu WhatsApp é 0 219 90 26 74 12. Eu sou o Pai Rafael. Todos os inscritos que pagaram receberam as fotos no privado do WhatsApp. Não fique aí chorando, sofrendo, porque o seu nome, porque a sua mulher te deixou, não. Me procura, porque eu vou te ajudar. Forte abraço.